Esse é o Capso, e nós vamos falar agora da BlackRock, que é uma empresa de investimento muito grande, talvez a maior empresa de investimento do mundo, e é uma das primeiras que adotaram o padrão ESG, Environment, Social and Governance, para tentar trazer fatores não só o lucro para quem está investindo e coisa e tal, e que eu acho um tiro no pé, mas que, olha só, eu não sei não, os caras estão tão desesperados para trazer mais dinheiro que eles resolveram contradizer diretamente o ESG para poder atender clientes na Arábia Saudita. Olha só, eu se tivesse dinheiro na BlackRock, eu ficaria preocupado, tá? Não vou dizer nada para você, não. O jeito que o pessoal está contradizendo uma coisa com a outra, será que isso daí não é uma pirâmide financeira, não? Não estou querendo trazer mais dinheiro para bancar o dinheiro de quem está saindo esse esquema, não? Não sei. Enfim, essa notícia foi sugerida por Felipe e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a BlackRock é uma empresa de investimentos. O que quer dizer isso? Você tem dinheiro, pessoas muito ricas, isso é o problema, tá? Para você que é pobre igual eu, eu também sou pobre, também sei disso, né? A gente não imagina que existe esse tipo de problema como ter dinheiro demais, mas esse problema existe. Tem pessoas, muitas pessoas por aí que tem problemas com ter dinheiro demais, não sabem o que fazer com o dinheiro. Guardar o dinheiro no colchão é arriscado. Vai entrar ladrão na sua casa roubar esse dinheiro. Deixar o dinheiro no banco é arriscado. Vão roubar seu dinheiro lá no banco. A inflação vai comer. Você manter esse dinheiro é um problema, no final das coisas. Não é fácil, não. Então, essa empresa vende justamente isso. Você tem dinheiro? Bota o dinheiro com a gente aqui, que a gente vai aplicar nos lugares legais, e você vai ganhar um rendimentozinho e coisa e tal. E o foco deles é justamente segurança. Eles querem atender aquelas pessoas que têm dinheiro e não têm uma preocupação de ganhar muito dinheiro a mais. Elas querem mais a segurança de manter aquele dinheiro no tempo. Então, tipicamente, é por exemplo, fundos de aposentadoria de funcionários, e isso tem muito no primeiro mundo, né? Aqui no Brasil temos o esquema de pirâmide do INSS, que em tese quem nasce vai pagar a sua aposentadoria. Então, mas é um grande esquema de pirâmide, né? Porque uma hora não vai ter gente suficiente para pagar a aposentadoria de quem está mais velho. Todo mundo sabe que o INSS vai quebrar um dia. Não se sabe quando que ele vai quebrar, mas que ele vai quebrar, ele vai, é certeza. Então, lá nos Estados Unidos, no primeiro mundo, é mais comum o arranjo de fundo de pensão. As pessoas vão contribuindo para um fundo de pensão, e aquele fundo de pensão é investido. E assim, eles até buscam, lógico, ter um bom rendimento e coisa e tal, mas o mais importante é ser um fundo seguro, um fundo que não perca dinheiro, não vai sair investindo em qualquer coisa que aparece na frente, né? Não vai botar dinheiro no Brasil. Nossa senhora, Deus me livre, meu negócio arriscado pra caramba. O pessoal lá no Brasil elege presidente ladrão, corrupto, condenado por 12 juízes em três tribunais diferentes, condenaram o cara por corrupção, aí o idiota do eleitor brasileiro vai lá e vota no Mané. Realmente não dá para confiar nesse país, né? Enfim, esse pessoal da BlackRock, então, ele está nesse negócio, ele pega dinheiro de pessoas que têm muito dinheiro e querem investir, e não querem ter o trabalho, né? Porque você pode investir você mesmo. Aliás, muitas pessoas ricas têm a própria empresa de investimento, contrata gente lá, contrata um monte de gente para ficar acompanhando ações e coisa e tal, e fazendo investimentos, né? Você sabe o caso lá do Warren Buffett, que tem o Berkshire Hathaway, que é o fundo de investimento do dinheiro do Warren Buffett, e é ele que vai ficar investindo lá o dinheiro dele, né? Então, e, cara, essas empresas são altamente profissionais, tem um monte de gente lá com alta capacidade, que estudou muito e coisa e tal, e fica ali só investindo dinheiro e ganha o dinheiro com isso, evidentemente, né? Pois bem, então é isso que eles fazem. Não é um trabalho desonesto, não. Tem muita gente que fala que, ah, não, que a BlackRock é dos globalistas e não sei o que, não, eles estão prestando um serviço, estão prestando um serviço de investir o dinheiro das outras pessoas, né? Agora, o grande problema foi isso, eles começaram a propagandar esse negócio de ESG, de Environment, Social and Governance. Por que eles fizeram isso? Porque eles queriam atrair dinheiro daqueles jovens, né, com ideias esquerdistas na cabeça, que herdaram uma grana do papai, o papai trabalhou pra caramba, fez um dinheiro, deixou de herança pro jovem esquerdista, o jovem esquerdista quer investir, ah, não, mas eu quero com garantia social e coisa e tal, a BlackRock é uma empresa, né? A gente tem um negócio aqui chamado ESG pra você, vamos vender pra você, a gente vai investir o seu dinheiro, mas você pode ficar com a consciência tranquila que está sendo investido com Environment, Social and Governance pra garantir que não estamos fazendo nada de errado e coisa e tal, né, coisa e tal. Só que está ficando cada vez mais óbvio que isso é uma peça de propaganda, porque agora eles estão fechando o fundo da Arábia Saudita, o fundo soberano da Arábia Saudita tem dinheiro pra caramba ali, né, e eles estão querendo levar esse dinheiro da Arábia Saudita. Só que qual que é o problema? O último lugar que tem Environment, Social e Governance é a Arábia Saudita, amigo. A Arábia Saudita, vocês já viram aquela cidade neon que eles estão querendo construir, que é uma linha, né, e um projeto megalômano, absurdo, não sei como é que o pessoal tem essas ideias, mas enfim. Só que, lógico, sempre tem o Eremita que tinha uma casinha lá no meio da linha que o cara queria construir, tinha um cara lá, tinha uma tribo que vivia ali na região e coisa e tal, e você tem várias maneiras de fazer isso. Qual que é a maneira correta de se fazer isso, por exemplo, na Ética Libertária? Você negocia com a tribo, né, olha, queremos comprar essa terra aqui, a gente vai passar uma cidade aqui, é muito importante passar por aqui, vamos te dar um dinheirinho, beleza, compramos, né. Deveria ser assim, aliás, deveria ser assim, todos os projetos, aqui no Brasil também, vamos construir uma hidrelétrica que vai invadir a terra dos índios? Tá bom, índio, tá aqui a indenização sua, toma aqui o dinheiro, negocia uma indenização, tira o cara dali, pronto, e constrói a hidrelétrica, não tem problema nenhum, né. Agora, como é que se resolve aqui no Brasil? Ah, não, é proibido fazer hidrelétrica porque vai invadir a terra dos índios. Não, mas a gente negocia, a gente indeniza o índio pela terra? Não, não pode, não pode, porque o índio, ele quer a terra, ele não quer dinheiro, ele não interessa por dinheiro. Se você perguntar pro índio, o índio quer dinheiro, sim, o índio tá cagando pra terra dele, quer dinheiro. Mas, pra ONG ambientalista que tá negociando ali, não, não pode, não sei o que lá, a obra não sai, é assim que funciona no Brasil. Como é que funciona na Arábia Saudita? Na Arábia Saudita eles foram lá e mataram a tribo inteira, né. Então, resolve o problema rapidamente, não precisa gastar dinheiro, muito fácil. Parece que não mataram a tribo inteira, não. Mataram só o cara que era o ambientalista que tava lutando pelos direitos da tribo, deram um tiro no cara e pronto, resolvido o problema, a tribo foi embora, não exigiu indenização, nem nada, né. Mas, enfim, é um absurdo, não deveria ser assim. A maneira correta é negociar com o pessoal e tirar a pessoa de lá. A Arábia Saudita não tem preocupação ambiental nenhuma, tudo bem que eles meio que não tem um meio ambiente por lá, né. Mas também não tem preocupação social e governança, não tá nem aí. É uma ditadura aquilo lá, é uma família imperial, uma ditadura absolutista, né. Enfim, o Black Rock vai lá também, não tem esse negócio. Aí tá tudo começando a perguntar assim, peraí, mas e aquela parada de SG? Como é que ficou com a Arábia Saudita e coisa e tal? E o cara, não, a gente oferece cada um pra um lado e coisa e tal. Ou seja, tá mais do que na cara. Esse troço de SG, na verdade, é igual era a ISO 9001 também, aquele negócio que é uma papagaiada, ninguém segue aquela porcaria, mas você faz porque não agrada os investidores, agrada o pessoal de fora, que diz que você tem uma gestão profissional e coisa e tal, e faz aquelas auditorias que... Cagalhado do caramba aquilo ali. Mas, enfim, no final das contas, você prova que tá atendendo algum critério, alguma norma e coisa e tal. Pois é, é a mesma coisa. Esse negócio o pessoal leva muito a sério, esse negócio da BlackRock, do SG, não é pra levar, isso é só um truque de marketing. Eles só querem ganhar dinheiro em cima dos otários rico, esquerdistas rico, otário. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.